Entendi Hoje o banco está com uma campanha interna Que esse valor cai para R$ 2.022 Esse valor A gente poderia ver o método de parcelamento Que fique acessível para o senhor Seria algum valor que o senhor consegue me afirmar Que consegue efetuar o pagamento mensalmente? Então No momento ainda não Porque aí eu não posso assumir uma dívida Com vocês, sendo que daqui para frente Eu não sei se o senhor vou me pagar E aí vai rolar juros em cima de juros Aí é tensa, né? Entendi E algum valor hoje para você quitar essa dívida Que o senhor consegue me oferecer? Não, hoje não Vamos fazer assim então, Felipe Eu vou deixar registrado aqui no nosso sistema Porque assim, esse valor que eu passei para você A gente conseguiria parcelar ele, por exemplo Em 10 vezes Uma entrada de R$ 250,00 E 9 parcelas de R$ 204,91 Esse valor dessa forma Também não ficaria fácil? Não seria fácil e nem interessante Porque Assim, eu não sei em quem você vai votar Mas eu vou votar no Ciro Gomes Porque aí daqui Ele vai conseguir parcelar em 36 vezes para mim Entendeu? Então também eu estou vendo aí Vamos ver o que vai acontecer Entendi Vamos fazer assim então, Felipe Anota o nosso número de telefone aí Assim que a situação melhorar E o senhor conseguir se estabilizar financeiramente Dá uma ligadinha para a gente ver Como a gente pode te orientar referente a isso Tudo bem Se o senhor consegue anotar o meu número Espera aí, só um minuto Calma aí, comenta aí Tudo bem Dá essa caneta para mim? Espera aí, vamos lá É o 0800 0800 643 643 9284 9284 Perfeito Qualquer pessoa que atender o senhor nesse número pode te orientar Tá certo Não esquece de votar no Ciro Gomes Para nós Aí eu ajudo vocês e ajudo eu Beleza? A Belenar se agradece e uma boa tarde Boa tarde Boa noite, né? Hashtag peidei e saí